Aumenta o volume da putaria aí que o Alex chegou, tá? DJ Maxx, caralho! Foda demais aí, mano! É, o Alex BNH, mais uma vez! Paga o DRAP! Paga o DRAP! E 97 com o Zagallo que falou E 2019 é o DJ Alex BNH que diz Você não tem que me goler com os corações Nem o motor espenso Ah, seu maridinho, eu tenho que ver se eu não MC Lévy voltou, tá de volta na praça MC Lévy voltou, tá de volta na praça E acho que me ejetou Hoje vai pular na bala Vai, vai, pula na bala Vem, vem, pula na bala Vai, pula na bala Sua bode da sua safada Vai, pula na bala Tula na bala Vai, pula na bala Sua bode da sua safada Tula na bala Sua bode da sua safada Você vai se vai tá Vai, pula na bala Vai, pula na bala É o Alex BNH, mais uma vez Em 97 com o Zagalo que falou Em 2019 de Alex BNH que diz Você não tem que me goleiro Por essa, nem vou por esse pé Você não tem que me goleiro O MC Levi voltou, tá de volta na barata O MC Levi voltou, tá de volta na barata E as que me ejetou Hoje vai pular na bala Vai, vai, pula na bala Vem, vem, pula na bala Vai, pula na bala Sabote da sua safada Vai, pula na bala Vem, vem, pula na bala Vai, pula na bala Sabote da sua safada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vai, vai, pula na bala Vem, vem, pula na bala Vai, pula na bala Sabote da sua safada Vai, pula na bala Vem, vem, pula na bala Vai, pula na bala Sabote da sua safada Tchau, tchau, tchau.